Eu vou cerrar de novo. Eu vou ver a TV. Eu vou ver vocês. Bem, aqui está o Bate. Hoje está em casa. Nós estamos aqui. Aqui está o Bate. É uma coisa que eu estou vendo. 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 E a gente vai ver com os caros de chuva. E como você vê, são asqueiras de arroz do chão. Eles estão se sentindo no dia 3 de dia. E a gente vai para o dia do dia. E a gente vai para o dia. E a gente vai para o dia. Mas, hoje, hoje, quando eu estou chegando, a gente vai para o dia. A gente vai para o dia. E a gente vai ficar bem. 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 Então... Como eu falei para vocês? No dia 3. Como você viu? Tudo que está fora. Como eu falei para vocês. A gente vai ficar bem. Eu estou falando para vocês. A gente vai ficar bem. E você vai ficar bem. Eu vou ficar bem. Onde é. A gente vai ficar bem. Neste ambiente. Onde está. Estimulado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal e ative o nosso canal. Visita A CIDADE A CIDADE A CIDADE Ela se mudou. É uma palavra bonita. Ela se mudou. Ela se mudou. Essa é uma coisa. Ela é um homem. Um corpo. Ela se mudou. Ela se mudou. Não como eu não sei. Isso é possível. Não pode produzir. Não há nada. Onde está a vida É isso aí A vida... É muito bom A vida é muito grande E muito boa A vida é algo Eles também têm muitas coisas A vida de um pouco Estou me pedindo de fogo Eu era uma coisa melhor Eu acredito que ela me ama Por que você me deu? Não entendi nada Mas não temos a ver Não há nada e nada Seu que vocês têm de volta Eu vou sair Eu vou falar um pouco Vou colocar a live Mocêna não jogou nem nada Não tem nada Tem um traje de alfabeto Que nas ruas Não tem nada Não tem nada Isso é impossível Vem... É como é que esteja É como é que tem em torno Mocêna no margaria Tomei-se Estou conhecendo que o policial está aqui? Estou conhecendo o que o bloco está aqui. Vamos ver. Não tem nada de ver. Eu acho que é uma equipe. 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 Eu pensei que é uma equipe de remédio. A árvore de Eu vou fazer um bom prazer Eu vou pedir um bom prazer Não fiz um bom prazer E não quer ver o que eu não consigo ver Não quer ver um bom prazer Nossa senhora Então Então, veja a TV. Vamos ver com vocês. Espero que vocês tenham mais um vídeo. E se inscreva no canal. 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 E se inscreva no canal.